Música Estamos de volta, vocês viram, no intervalo super rápido. E agora eu estou recebendo aqui no nosso cenário a Angélica e a Maria Jusceline, elas que são representantes do Rotary Club, para falar de uma campanha que está acontecendo aí na cidade para arrecadação de brinquedos. Sejam bem-vindas, viu meninas? Música Nós estamos aqui representando a nossa presidente, Mari Clare, ela não pôde estar presente, pediu para a gente representá-la, eu sou do Alto Cafézal, Jusceline, em 4 de abril, e a gente trabalha junto, faço parte dos eventos, do companheirismo, e ela pediu para a gente vir para falar da campanha. Essa mulher não para, né? E que iniciativa bacana, né? A gente acabou de fazer a campanha das fraldas para a Casa do Caminho, e agora, e assim, acaba uma, a gente entra na outra, né? Então a mulher está pilhada totalmente, assim, né? Então, está de parabéns a nossa presidente. Então é uma campanha de brinquedos novos e seminovos, né? Começa agora, sexta-feira, e vai até o dia 20 de outubro. E esses brinquedos, eles serão doados para quem, Angélica? Para as crianças, porque, na verdade, assim, a gente fala que não tem o dia da criança, existe o mês da criança, né? E aí a gente lembra da nossa infância e não muda, a gente fala assim, criança é criança, não adianta. E o brinquedo para criança faz toda a diferença, não adianta. Querer dar livro, querer dar isso, querer dar coisa, brinquedo faz a diferença. E é isso que nós queremos fazer ao mês das crianças. Não é um dia, é um mês. Então, nós estamos fazendo campanhas e vários postos, vai ter postos de arrecadação. E a princípio vai ser para beneficiar, assim, o restaurante infantil e as crianças do Hemocentro, a princípio. E conforme for arrecadando, vai para outras entidades, a gente vai selecionar, vai ver os pedidos e tudo, né? E tem os postos de arrecadação. Vamos falar dos postos, então, onde o pessoal pode fazer a doação desses brinquedos, né? Que podem ser novos ou seminovos. Aquele brinquedo que de repente está em boa conservação. Não pode ser aquele brinquedo tudo destruído, que o cachorro pegou, destruiu tudo e você vai dar. Não, aí também não, né? Realmente aquele brinquedo. Tem que ser de coração, tem que ser de coração. Aquilo que eu quero dar, aquilo que o meu filho gostaria de receber, então, vamos lá. Bora lá. Se não, vai para o lixinho e não dê aquilo que você não queira para o seu filho dar para outra criança. Com certeza. Deixa eu falar, Caju, então, para a gente falar sobre os postos de arrecadação. Então, os postos vão ser aqui. Aqui na TV Marília, canal 4, no bloco 11 da Unimar, pode trazer. De repente, tem um filho que estuda aqui na Unimar, já aproveita, pede para trazer. Aqui a gente vai ter um posto de arrecadação também. Isso, no Taos de Norte, Sul, no Espaço Leandro Gustavo. Ah, eu tenho até um recado, que eu estive lá hoje e o Lê me falou, ó, Laís, lembra de falar que a gente vai receber aqui até na terça-feira, ali na Rio Branco, tá? Quem conhece ali o Espaço Leandro Gustavo. Depois, o Espaço Leandro Gustavo de Casa Nova. Então, é ali na Rua Campos Salles. Aí, pode continuar levando os brinquedos lá, só se atentar ao endereço, ali na Rio Branco, até a próxima terça-feira. A partir da próxima terça, né, já começa atendendo a Campos Salles. Isso, na Casa do Desconto e na Ordem dos Advogados. É. Então, tem várias opções aí, né, na cidade inteira. Não tem desculpa para não doar o brinquedo. E se não tiver o usado do filho, compra um brinquedo mesmo, novo, doa, né, pede para a vizinha, pede para a mãe, para a irmã, pede para os familiares. E a importância disso, né, para essas crianças, que muitas vezes não vão receber, se não for a doação, não vão receber outro presente e acabam sentindo, né, porque é uma época que realmente eles ficam esperando. E a propaganda é muito grande na teoria, né. Sim, sim. Então, de início, é para as crianças do restaurante infantil e para as crianças em tratamento no hemocentro. E a importância, né, o Rotary é atuando sempre por essas causas nobres. Mas, olha só, essa campanha é da Casa da Amizade. A Casa da Amizade, ela é composta de esposas de rotarianos. Não tem só esposas de rotarianos, tem mulheres que não são esposas de rotarianos, mas a grande maioria são esposas de rotarianos. Então, são todas as mulheres de todos os clubes de Rotary que se reúnem, nós nos reunimos todo mês na Casa da Amizade. E hoje, eu e a Angélica, além de divulgar os trabalhos dos Rotaries, mas hoje a campanha é especial da Casa da Amizade. Olha que iniciativa bacana. E que a nossa presidente é a Mariqueta. Tá certo, então. Vamos só reforçar, né, Angélica, para o pessoal contribuir realmente com essa causa, participar, fazer a doação. Com certeza. A gente só reforça pedindo e lembrando para as pessoas terem um pouquinho de carinho, né. E através do carinho, ter a atitude. O que é atitude? É aquilo que a gente falou, se não tiver filho, não tiver um brinquedo usado, compra um brinquedinho, uma lembrancinha, não vai pesar. Tudo que você faz com o coração, Deus manda em um dobro para você, tenha certeza, não tenha dúvida. Tudo que a gente faz com carinho, né, fazendo com que a gente queria que o nosso filho recebesse o carinho, sabe? O valor humano, sentimental, olha, e de ver o brilho no olho da criança, o sorriso, sabe? Não tem dinheiro que paga. Às vezes você paga uma coisa tão baratinha, mas aí o sorrisão, aquela que você vai entregar, você não tem noção, até arrepia, emociona. É muito bom. Quem pode até participar conosco, doar, na entrega, sabe? Quando nós fomos entregar para as entidades, você não sabe, é gratificante demais, é muito bom. A gente se sente gente cuidando de gente. É maravilhoso esse trabalho, maravilhoso. Há quase 30 anos eu faço parte da Casa Amizade e do Rotary. Então, é uma coisa que eu falo assim, que não tem dinheiro de que pague. Eu só falto quando não tem, quando eu estou viajando, quando não tem, porque é muito gratificante. Com certeza. A gente se sente assim, sabe? Lavando a alma. Útil, né? Para o próximo. E o lema do Rotary é fazer o bem sem olhar a quem, né? Dar de si sem olhar, dar de si sem pensar em si. Então, é um Rotary permanente do Rotary. Então, é maravilhoso. É uma coisa que eu jamais, jamais eu vou deixar, porque é gratificante, é muito bom. E a arrecadação começa nesta quinta? Começa nesta sexta-feira, até o dia 20 de outubro. Então, tem aí praticamente quase um mês, né? Isso, tem um prazo. E esses cinco postos que nós falamos. E fazer os agradecimentos também, né, gente? Para a TV Marília, para a Ordem dos Advogados, que são os parceiros fortes nossos. Taust, Taust sempre ajudando, ajudando todas as causas, maravilhoso. Taust Sul, Taust Norte, Casa Desconto, Espaço Leandro Gustavo. São parceiros OAP, que eu já falei. Então, são parceiros fortes, que não medem esforços para nos ajudar, sabe? Então, vocês fazem toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Por isso, eles são grandes. Por isso, eles são, assim, relevância na cidade. Por isso que eles têm sucesso. E por isso que eles ajudam e são ajudados, são abençoados. Essas entidades e essas pessoas que não medem esforços para ajudar todas as causas para as entidades carentes de Marília. Com certeza. Então, obrigada a vocês pela presença aqui, viu? É sempre um prazer recebê-las para falar de iniciativas como ela. Mais uma vez, a gente deve a você também, viu, Laís? Imagina. De nos receber. Deus abençoa, viu? Você e a TV Marília. As portas estão sempre abertas. Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada.